e olha gente esse aqui eu passei por esse daqui e não tinha percebido você vê né eu não havia percebido nem meu esposo tá no meio das árvores tá vendo é uma árvore de aço tá vendo ó várias arruelas olha e correntes tá vendo ficou parecendo mesmo uma árvore muito legal né todo material descartável pode virar uma obra de arte bacana nós passamos por aqui não vimos né essa a gente a gente passou por aqui eu fui colocar o carro no estacionamento é né então vamos lá que as minhas tá lá longe bem gente olha meu esposo ele tava andando por aqui e ele perdeu aqui no jardim um sapato a gente tava procurando sabe eu não sei a gente andando assim no meio dos matos anos sabe aí o sapato dele sumiu eu não sei onde onde tá o sapato dele sabe é um sapato preto nossa sabe muito estranho muito estranho o sapato dele sumiu não sei o que fazer mas enquanto a gente procura sabe o sapato dele do do cal né do claudemir eu vou ver se não tá ali naquele naquele parece um labirinto né vou procurar para mim ver se tá ali sabe vamos lá comigo olha a gente tem que ver se tá ali no meio do mato eu não sei se pode se não pode mas é uma escultura que a gente tem que ir lá olhar né então deixa eu dar uma olhada aqui desfaçadamente oi meu deus cheio de buraco aqui misericórdia ai olha legal né gente olha isso aqui para tirar assim uma noiva sabe vim tirar umas fotos aqui não fica bacana né olha só vim tirar uma foto e olha só vim tirar uma olhada assim sabe sabe vestido de noiva fica aparecendo aquelas fotos dos estates olha que bonito olha bacana né muito bonito gente vale a pena fica aqui na antiga usina santa teresinha tá é muito bonito tem muitas 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 esculturas sabe muita coisa bacana para você ver muito bonito aí eu vim para cá e adivinha esquecemos de trazer água aí eu vejo essas alagoas cheia de água e ai gente é a mesma coisa quando você tá com fome você só você sente cheiro de comida não sente então você tá com sede meu filho você só pensa em água oi gente já faz um tempo que a gente tá andando tem muita coisa para ver olha ali algumas esculturas né de aço parece pessoas entrelaçadas lá em cima tem um úvula parece é uma figura bem bacana ali na naquela montanha ali lá em cima tem uma torre eu acho que é uma peça tirada da usina né ficou tipo uma capelinha e assim esse parque ele é muito grande é muito grande mesmo e a gente já faz um bom tempo que a gente tá caminhando por aqui viu muito tempo mesmo então assim tem que vir com bastante tempo para você vir aqui e sim mas é que oi 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 É, dizem que tem um parquinho aqui. Aí as meninas querem ir lá em cima. Pra ir no parquinho. Bem, gente, eu ia mostrar a sede. É aquela dali, né, Fum? Não, quer dizer, é uma das casas. É uma das casas, mas não é aquela casa grande, não? Olha, amor, teu sapato. Nós encontramos, gente. Olha o que fizeram com o sapato do Cal. Prisionaram o sapato dele. Não acredito. E eu tava procurando esse sapato. E agora? Prenderam o sapato dele. Nós vamos fazer o quê agora? Fio, você vai ter que andar descalço. A cabeça do gigante lá do lago. Agora tem o sapato ali. A cabeça do gigante. Lá no lago. Lembra que a cabeça vai dar uma cortada? É por aqui? Não sei. Lembra que a cabeça do lago? Bebeu aqui. Nossa, eu tô me queimando aqui no sol. Tá muito quente. Chega tarde. Não passei protetor. Oi? Por onde? É, o Cal vai ver se é por ali. O local. Olha! Mãe, paixão. Olha, gente. Isso aqui é uma outra escultura. É muito bonito, olha. Um jardim. Parece um jardim interno, né? Ó. Lindo, né? Eu esqueci o nome dessa planta aqui. Lá na... No sítio lá... Na Bahia. Da minha tia. Tinha essas... Essas árvores. Muito bonito. Aí você consegue poudar. Olha. Que lugar lindo. Vou tirar umas fotos. Tá vendo? É tipo um quadrado. Legal, né? Deixa eu... Vixe! A minha bebê esqueceu a sandália aqui. Tá vendo? Que sorte eu ter achado. Aqui tem informações. Elas foram lá pro balanço ali. A obra de Marcelo é uma nova relação entre a casa principal construída como apoio da usina. Surcarose, a usina de arte que vem sendo construída com os materiais simbólicos da arte. Nessa colina que se ergue ao lado da antiga pista de pouso da usina. Sabia que tinha uma pista de pouso aqui? Não sei. Eu não sabia disso não. Então Santa Teresinha tinha uma pista de pouso. Essa aqui era uma casa que servia de apoio pra casa principal. Ó. Né? Se você não tiver enganado, era aqui assim, ó. Era, né? Ali, ó. Tá vendo assim? Ah. Se eu não tiver enganado, era por aqui. Seus tijolos aparentes por fora, como se tivessem sido arrancadas da casa principal. Tipo o objetivo, né? Tá vendo? Foi esse o objetivo. O principal torna-se público e transfere-se em arte poético. A arte produzida, a obra especificamente para a usina, como fruto de uma residência artística, através de um convênio com um museu de artes. Né? Então, por fora, rústico. Por dentro, é mais, né? Mais moderno, né? Harmônico, né? Bem legal. Aqui dá pra você ter uma visão boa aqui, ó. Deixa eu só aproximar um pouco pra vocês verem. Ó, daqui dá pra ver a casa grande, ó. Dá pra ver a usina lá, ó. A casa grande é a qual? Tá vendo? Mostra a usina. Ah. Mostra a usina. Tá. Ali é a usina. Deixa eu focar ali. Lá é a usina. Tá vendo? Santa Terezinha, que não funciona mais. Vem aqui onde eu tô aqui, ó. Peraí. Vem aqui onde eu tô. Ah, tá. E o pincelho. Tá pra trás? Tá pra trás. Aqui, ó. Olha lá. Ah, aquela lá... É a casa principal. Olha, gente. Aquela lá é a casa principal. Hoje, as pessoas já não têm acesso a ela. Eu tirei algumas fotos, você consigo, pra pôr no vídeo. A casa é muito bonita. Há dez anos atrás. Há dez anos atrás, eu vim e tirei fotos por fora da casa, tá? Tirei fotos ali. Hoje, já não é permitido. Eu creio que os moradores, né? Os proprietários moram ali, né? Ou vêm em vez em quando. Tá vendo, gente? Jardim Botânico. E só estamos na metade. As nossas crias, nossas meninas, tá lá no balanço. Viu? Pegou outro sandália? Olha lá, ó. Eu tô com outro. Vamos lá. Bem, gente. Continua acompanhando com a gente aí esse passeio ao parque ecológico aqui na antiga usina Santa Terezinha, que fica em... Ei, Campeche? É, não. Essa Terezinha pertence à Água Preta. Ah, tá. Santa Terezinha pertence à Água Preta, tá? É quantas horas de Maracujilha até aqui? Maracujilha, por onde a gente veio, não dá nem duas horas, não. Uma hora e meia. Uma hora e meia. É a mesma distância de Maracujilha pra Porto de Galinhas. Tem pessoas que se hospedam lá. É. Se hospedam lá nos imóveis, né? E passam o dia em Porto de Galinhas e voltam de tardezinha lá pra umas seis, sete horas. Aí você pode também fazer esse percurso. Vem pra cá um dia, fazer um piquenique, vim com sua família passar o dia aqui, né? E voltar de tardezinha, né? É bem tranquilo aqui em relação à violência, essas coisas, entendeu? Vocês podem ficar tranquilos. É bem, bem tranquilo. E muito bonito. Lá embaixo ainda tem mais coisa, né? Tem. Mas acaba aqui. Ali, né? Acaba aqui. É, aí já é a cidade, né? Não. Não, é uma vilazinha, né? Não, eu não esqueci o nome dessa vila. É cerâmica, não? Eu acho que é a cerâmica que fala. A pessoa chamava de cerâmica a vila aqui. Tá, ali é Campeste? Olha, gente, ali é Campeste. Aí a gente tem que mostrar ainda, né? Ali parece que é um viveiro, né? Ali é uma estufa. Uma estufa, né? Deve ser pra plantar as plantas lá em cima. É, as plantas aqui, né? Tá vendo? Tá vendo a torre lá da casa principal, lá da casa grande. Vem cá, Oxi, quem é o dono daqui? É o Ricardo. Eu chamo de Ricardinho. Ricardinho. Aí eles reformaram tudinho as casas. Acho que são três ou quatro casas. Inclusive tinha até uma pro lado de cá também. Sei lá, não sei o que lá dá pra ver não. Ah, tá. Eles reformaram aquela casa lá, ó. Tá reformado. Dizem que fizeram uma reforma geral nela, muito boa. Aham. E nas outras também. Reformaram tudinho. Então todas elas estão habitáveis agora. Ah, tá. Aquela sempre foi, né? A casa grande... É. Não moravam ninguém, mas eles mantinham o básico da casa, né? A estrutura e tal, direitinho, entendeu? É, vamos ver as meninas e as meninas também. Vamos ver, muito.